E aí Então nesse vídeo aqui vou tá falando pra vocês da data de lançamento do episódio 10 desse anime que você viu no título aí, viu na thumb E é isso, beleza? Então o episódio 10 desse anime aí vai tá sendo lançado no dia 3 de dezembro, beleza? Sabadão, acho, se não me engano 3 de dezembro E os sites que eu recomendo que você tá assistindo Que chega rápido, você chega lá, vem pra cá Você já pode tá assistindo daquele jeito bonitinho, legendadinho Daquele jeito tal mesmo Que os sites que eu assisto e eu gosto é o Animes House E o Animes Fire, beleza? Mas tem vários outros aí, tipo Goiaboo ou Animes Brasil Que você pode tá assistindo também, beleza? Mas é isso, certo? Se você gostou da nossa vida, da nossa data aí Quem tiver interesse em ver esse anime aí, beleza? Então é isso, deixa o seu like aí Se inscreve, espero no próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho